Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem. E o vídeo de hoje é mais um vídeo de cabelo aqui no canal e eu vou mostrar pra vocês alguns produtinhos que eu tenho usado da Kurt no meu cabelo. Gente, eu recebi alguns produtinhos da Kurt nos últimos eventos que eu fui na Hair Brasil e na Beleza do Bem. Aí eu decidi juntar eles e vim aqui gravar um vídeo pra vocês, tá? Então eu recebi esse produtinho que tá aparecendo aí na tela pra vocês. Ele é um creme multiuso com protetor UV. Ele é pra todos os tipos de cabelo. É legal que ele não é testado em animal, ele não tem óleo mineral, não tem pretolato, parabéns, silicone, nada dos proibidões. Ele pode ser usado como pré-shampoo, como condicionador, como leave-in, como co-wash. E na minha opinião ele também pode ser usado como uma máscara pra fazer hidratação no cabelo, tá? Eu também recebi, gente, um gel creme definidor, tá? Ele é um condicionador e um finalizador. Vai estar passando aí na tela pra vocês verem. Ele serve pra todos os tipos de cacho, gente. E também vem na mesma pegada do creme, tá? Sem óleo mineral, sem parabéns, petrolatos, silicones e propilenos. Não é testado em animais também. E tem filtro UV, tá? E aí ele só serve como um leave-in, tá? E ele também é um fixador. Ele tem um gel na composição. Pra gente que é cacheada é bem legal, né? Principalmente pra quem é cacheada que nem eu, que é o cacho 2C, 3A. E aí o cacho dura muito mais. E aí eu recebi essas máscaras aqui. Que essa máscara, gente, não é máscara, é aquelas ancolas, sabe? De 3 minutos. Eu recebi a de hidratação intensiva, que promove, reduz, volume e frizz. E proporciona sedosidade e brilho aos cabelos. Também pra todos os tipos de cabelo. Tem 3 unidades de 15ml. Bom, e recebi também essa aqui, que é uma rosinha ou roxinha. E ela é de nutrição, tá? Essa de hidratação, gente, ela é em 3 minutos. Essa de nutrição, ela é em 60 segundos pra agir, tá? É super rápido. Então a gente ganha pra cidade, tempo, né? No banho mesmo, você pode aplicar ali. Enquanto você vai se saboar, você deixa esses produtos agindo no cabelo. Bom, o de nutrição proporciona auxílio no crescimento, força e brilho, tá? E aí, agora, gente, eu vou explicar pra vocês como que eu tô usando esses produtos. Esse creme aqui, finalizador, eu já usei ele como condicionador, como co-wash, como pré-shampoo. Ele é um produto maravilhoso. Eu gostei muito de usar. E eu também usei ele como máscara, tá? Então eu decidi trazer aqui pra vocês o resultado dele como máscara, que é uma forma diferente, que não tá aqui, que dá pra ser utilizado também. E aí eu faço aquelas misturinhas, que eu adoro fazer. Com esse creme multifuncional, eu utilizo também as ampolas milagrosas, tá? E aí eu deixo agindo no cabelo por 10 minutos. Depois eu enxago. E aí eu venho depois e faço uma fitagem, assim, bem sem critério, sabe? Com esse gel creme finalizador. Eu gostei, gente, de usar os produtos da Kourt. Eles me surpreenderam. Deixa o cabelo muito bonito, muito hidratado. Esse gel não deixa o cabelo crotante, sabe? O que eu falo que é o cabelo crotante. É aquele cabelo que você aperta, ele faz creque, 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 creque. Fica duro, que não tem movimento, não tem nada disso. Então é um produto muito legal, que deixa o cabelo muito bonito. E aí eu gostei bastante do resultado, gente, do cabelo. Eu achei que ficou bem bonito. Do jeito que eu gosto. E ele tá bem levinho, bem macio, sabe? Não deixa o cabelo pesado, nada disso. Então eu tô usando bastante esses produtos da Kourt e já aprovei, tá? Então, pelo que eu vi aqui, funciona pra todos os tipos de cabelo. Se você tiver a oportunidade também de encontrar e testar, eu acho que vocês também vão gostar. Então o vídeo de hoje é esse, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de avaliar, curtir, comentar e se inscrever aqui no canal, tá? Nos vemos no próximo vídeo. Um beijo e tchau!